O que me traz hoje aqui na tribuna é para que eu possa deixar claro para a população copo-frense, para os novos amigos, que na semana que passou, recebi o convite do atual prefeito aqui de Barreto, para estar assumindo a parte da Secretaria de Cultura, do Secretaria Municipal de Cultura de Cabo Frio. Prontamente, entendi que é importante estar licenciando nesse momento aqui da Câmara e estar assumindo tal cargo. Vou deixar claro, Sr. Presidente, que decidi aceitar o convite por ser o segmento, por ser o principal segmento que me ajudou a me levar, ser representante da atividade cultural de Cabo Frio e entender que posso estar somando ainda mais, mas que já somo para a cidade aqui, ao segmento e à sociedade. Então, a partir de amanhã, estarei assumindo a Secretaria Municipal de Cultura de Cabo Frio, estarei me licenciando do cargo e o vereador Nenel de Jardim estará assumindo a posição de vereador na Câmara Municipal. Gostaria, na verdade, de deixar aqui o meu agradecimento a todos por esse momento que nós tivemos aqui durante esse um ano e cinco meses. Estarei licenciado, mas estarei de volta logo, logo. E tenho certeza que o trabalho dos vereadores aqui está sempre de acordo com o que a sociedade pede e poderão representar muito bem a sociedade para o Frens. Então, eu gostaria de apenas deixar claro que a sociedade para o Frens e que a partir de amanhã estarei me tornando o Secretário Municipal de Cultura de Cabo Frio, licenciando para o Reconômio Municipal de Câmara. Muito obrigado.